E ai seus otário, tava com saudades do pai? Eu fiquei um tempo sem postar vídeos pra vocês, pois eu casei com uma puta que conheci na VM, achei que ela seria fiel, mas descobri que do bairro só eu que não a estava comendo, enfim voltei. E já trago um vídeo sinistro. Na madrugada do dia 8 de janeiro, os traficantes do terceiro comando puro do Morro do Dendê, tentaram invadir a comunidade do Barbante, CV, na ilha do Governador, na zona norte. Segundo informações, os traficantes do bonde do argentino, entraram com facilidade na comunidade do Barbante, CV, e conseguiram pegar um traficante rival de apelido Popotinha. Os traficantes do TCP saíram do Barbante e debocharam nas redes sociais o feito, comemorando e ostentando o que são da tropa do Pretinho. Se gostou do vídeo então ajude a crescer o canal pra que eu traga mais conteúdos como este, deixa seu like, seu comentário, e se inscreva. Tchau bando de trouxa papai ama vocês. E aí mico, cuzão, sabe como é? Não valeu a pena. Você faz o que? Passar fome? Porra, a tropa do sistema não era pista. Feitar não, Johnny. Se o seu tempo não vai passar batido não. Pô, mano, cú. Olhe pra longe, porra. Porra, cuzão. E aí, Johnny. Pô, bravo. Pô, R10, trepa-trepa, sabe disso. Não funciona pra nada, mano, cú, porra. É o sistema, caralho. O dedo. Aí, ó. O fuzinho que os caras pegou de vocês aí, ó. Cadê? Vai, cadê? Bora, cadê os outros? Cadê os outros? Era os fuzinhos que estavam longe. Como vocês falaram, era o melhor? Isso tá longe. Era o melhor. Esse, minha doida aí, tá trepando, mano. Dá uma chupadinha no fuzinho, só dá uma chupadinha pra eles verem. Fala, tô tendo que chupar o fuzinho por causa de vocês. Fala. Vai, vai, faz lingui, né? Três, três. Chupa. Fala, tá trepando, bate, 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 vou. Valeu, fortalece o gradão. Tu vai deixar salvagem, a favela do faça e tal. E aí, dois, três, do bebê. Tem muito mais que a galera. Tudo certo. Prevalece. Bota a cara no...